Bom dia gente, chegando aqui hoje, nos despedindo aqui da Vila Bom Jardim, município de Nobres, onde nós ficamos aí três dias, como vocês viram nos vídeos anteriores, né? Mostrei aí para vocês alguns passeios que nós fizemos e agora nós estamos seguindo em direção a Sinop e ao longo da viagem eu vou mostrando para vocês um pouco da estrada e aí vou falando quais são os próximos planos aqui dessa expedição que nós estamos fazendo desde o dia 1º de janeiro, tá? Se você não viu os vídeos anteriores eu lhe recomendo que você veja que nós já passamos pela Chapada dos Viadeiros, pelo Pantanal, se você é novo aqui, seja bem-vindo e se inscreve aí no canal, nos diga aí o que você tá achando do nosso conteúdo, seja muito bem-vindo! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, gente, o resultado de velocidade, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, segundo pedágio aqui da BR-163, aqui custa R$ 5,30, apenas no dinheiro, hein, gente? Quando vocês forem viajar, sempre tem o dinheiro trocado, de preferência, pra facilitar, né? E sempre andem com dinheiro, porque alguns pedágios só aceitam pagamento em rua. Ah, não. Aqui aceita cartão de débito também. Tchau, tchau. 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 Tem até faculdade, ó Faculdade de Nova Mutum Eu acho que a cidade Fica ali pra esquerda Que nós vimos, conseguimos avistar Algumas casas, alguns prédios E estamos só de passagem A cidade está toda ali à esquerda Tem um quilômetro Saia à direita para a Avenida José Aparecido Ribeiro Em seguida, vire à esquerda Muitos hotéis aqui Na estrada Vire à esquerda e à Avenida José Aparecido Ribeiro Em seguida, na rotatória Pegue segundo saída em BR-163 Estamos a 193 quilômetros de Sinop E na BR-163 Nesse momento, paradinhos aqui Numa ombra Pareciga Esperando a turma que vem Pra depois a gente ir E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Gente, a gente vê uma imensidão de campos verdinhos de soja. Depois elas começam a ficar assim. Eu acredito que essa é a fase da colheita. Tem as máquinas ali trabalhando. É legal de ver, olha. Eu acho muito legal passar aqui pelo Mato Grosso. Essa imensidão de fazendas, de plantações. Olha aí, gente. Tanto de soja. É bem interessante. A gente percebe três fases dela. Tem uma parte que tá bem verdinha. Aqui ela já tá meio amarelada. E depois ela tá bem seca, que dizem que é a fase da colheita. Confirme aí pra mim. Vocês que são daqui da região conhecem. Mata Grosso. Mata Grosso. Mata Grosso. E agora nós estamos chegando aqui Mais uma cidade, gente Chamada Lucas do Rio Verde Olha a fila de carreta lá na frente BR-163 é tensa, viu? Muita carreta Muita, muita, muita Parece ser uma cidade grande Tem os prédios ali Tem a loja da Havan Olha, tá cheio de carreta Vários hotéis Meu Deus, a fila lá atrás de carreta, gente O movimento é grande Tá tudo fechado Hoje é domingo As lojas todas fechadas Alguns hotéis Cidades de interior do Mato Grosso São cidades grandes, viu? E nós estamos vindo do Pantanal E de Nobres Se você quiser conhecer um pouquinho do turismo Aqui no Mato Grosso Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores Nós temos também vídeo da Chapada dos Guimarães Que também é aqui no Mato Grosso Chegando aqui agora, gente Sorriso Sorriso Mato Grosso Cidade grande também A cidade está concentrada aqui do lado direito Nós vamos, pelo jeito, passar também só pelo meio aqui Pelo meio não, né? Pela extremidade Uma van Perímetro urbano Sorriso A cidade está toda ali E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.